Nós nos invitamos a sentar por a porta ali Chegamos, chegamos, hein A tropa chegou Deixa eu bater espaço, hein Tô um pouco cheio aqui, né, no Maué É lotado aqui Opa, perdão Finalmente, galera, cheguei Tranquilo Vou super tranquilo Agora eu tô cansado, hein, desde cedo Desde as seis da manhã acordado, cara, porra A hora de chegar no hotel Vou tomar um banho, que hoje tem, hein Hoje a noite promete Vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Vamos lá, vamos lá. Quando me fui perguntar Porque me fui justamente Para provar os tragos O lugar que anda Para que me guste a gente, viste? Bueno Esta, o encaje esta 35 mil Osea, para o que é agora Acá a economia, por assim dizer É barato, entende? Mas claro Esta é a dona E ela personalmente está bem de casa Asi que é realmente lindo Se ve louca assim Nah Ya me vas a ir conociendo Es que Una chica linda Acaba de passar a casa Este é o lugar Onde está o lugar? Este é o lugar número 1 Este é o lugar número 2 O lugar número 1 que hace allí E este número 2 Ok? Igual, hay un montón de Hay un montón de Igual Si no podes Bueno, si no tambien tenes Porto Madero O Ringo Ok, si tenemos como Oque no es No es Eres M Nhal point Solo Incifí Formada